Galera, no último episódio, mano, vocês me falaram aí, me xingaram tudo nos vídeos, mano, vocês gostam de xingar eu. Ó, mano, mecânico, dá uns trem meio aleatório assim mesmo. Eu vi depois que o vídeo tava gravado, depois que tava vupado, que eu tava falando que o carro tava patinando, mas era embreagem. É a vida, mano, é a vida. Porque a gente compra um monte de peça aqui e eu deixo falhar, tá ligado? E vocês não deixam, mano, vocês não perdem uma. Se eu deixar um parafuso errado aqui, vocês vão nos comentários comentar. Mas tá valendo, ó, se liga só, já deixa seu joinha daquele modelo. Que ficou bonito, mano, ficou bonito. O mecânico é meia boca? É, mas ficou bonito, tá ligado? Deixa eu arrumar uma embreagem aqui, mano. Aqui, ó, Glut V3, rosinha, ó, aí. Porque a gente compra um monte de peça lá, se fosse igual, tipo, no carro mecânico, que você tem que montar peça por peça, você fica mais atento, tá ligado? Mas como aqui, você tem que, como é que fala? Que só clica ali e as peças já vai entrando, então você não sabe o que tá entrando, só sabe que tá funcionando, tá ligado? Então vamos lá, mano. Vou tirar a caixa de marcha aqui, ó lá. É esta birosca aqui. Aí, colocamos. Então agora ele vai patinar mesmo, vamos ver, porque o pneu não é o adequado. Aproveitar que tá de dia, vou tentar dar uns rolês com ele. É, rapaziada, então nós estamos aqui de volta e vamos ver se agora ele não vai patinar mais, né? Tomara Deus que não. Ó, ó o bruto aí. Eu não entendi, né? Essa lanterna já fica ligada, é isso? Vamos lá, vamos ver se o bicho tá bom. Deixa eu desligar essa lanterna aqui. Aí, jogar pro chão. Joguei pro chão. Agora tá patinando. Nossa, tá gostosinho demais, tá? Tá gostosinho. A roda tá tortona, tá com angulagem violenta, tá? Aí, ó. Vocês falaram que não tava fritando, ó. Agora tá fritando. Primeiro de tudo, vamos fazer uma corrida com ele. Oi? Eu acho que não vai dar pra corrida, não. Porque ele vai muito de lado, mano. Ó. Deixa eu levantar ele um pouquinho aqui. Aí, ó. Eu sei lá pra onde é que eu tô indo aqui, mano. Tô perdidão na nave. Mas que o bicho é bonito, é. É ou não é? Dá ideia. Ó o ronco do rotarizinho. Tá no talo. Só pra dar um rolê, ó. Vambora. Eu vou no time trial com ele pra ver se vai. Deixa eu levantar ele um pouquinho aqui pra ele não pegar, mano. Que ele tá arrastando ali. Ele tá arrastando ainda, mano. Deixa eu dar uma levantada aqui. Ai, bati. O bicho sai de lado, meu patrão. Eu tô tentando fazer um time trial com ele. Oi. Tudo bom? Oi. Pra onde é que eu vou. Esqueci pra onde é que eu ia, você acredita? Tava empolgadão. Mas ele é gostosinho. Ele é gostosinho. Eu fiz 1,30 porque eu bati ali, mano. Mas dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais. Ô, que carrinho gostoso, rapaziada. Você tem que aumentar ele no talo. Que delicinha, velho. Será que se eu for lá no negócio do drift, eu consigo me sair melhorzinho? Nossa senhora, eu já acidentei aqui. Eu vou lá no negócio do drift, ver se eu consigo me sair lá. Lá se foi a embreagem agora. Esse pneuzinho tá pregando no chão, rapaziada. Eu vou fazer o teste do quebra-mola com ele aqui. Tem um quebra-mola aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste do quebra-mola enquanto... Enquanto ainda tá de dia. Será que ele passa no quebra-mola ali? Deixa eu ver. Pera aí. Vou fazer o teste do quebra-mola, né, meu patrão? Pera aí. Ixi, vai pegar. Ha! Mas não passa mesmo, até morri. Deixa eu levantar um pouquinho. Aí dá garra, mano. Você tá de sacanagem. Morreu! Eu tenho que melhorar essa neutra dele aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Eita, agora ficou trator. Agora passa. Agora passa. É, mano. Pra passar nesse quebra-mola aqui. Pera aí. Vou tentar descer mais um tiquinho. Agora vai. Ó. É, mano. Só o jogado no chão que não der. Nossa! Tô rastando o motor pro chão, velho. Vambora. Vamos fazer o... Vamos fazer um drift. Eu tô me divertindo demais. Eu me divido demais nesse jogo, velho. Eu me divido demais. Vai muito, mano. Não é pouco, não. Vamos fazer uma gincana aqui pra ver se eu tô bom. Nossa senhora, eu sou muito ruim. Não acerta o costo até que eu faça alguma coisa. Mas aqui, meu parceiro. Eu sou muito desesperado. Parece que a controla de tração tá ligada. Pera aí. Pera aí que tem algo que tá ligado aqui, mano. Esse carro não tá desenvolvendo do jeito que tem que tá, não. É CS, ó. É CS, ó. Ó, rapaz. Olha aí, produção. Agora o carro vai fritar. Aí, ó. Agora ele tá fritando. Agora ele tá fritando o que sabe. É, galera. Eu fiz 9.400 pontos ali. Mentira. Vocês não tão vendo? Eu fiz 170 mil. Mentira. Apareceu. Eu fiz 9 mil, mano. Eu não sou bom disso aqui. Meu Deus do céu. Ainda aprendo. Um dia eu aprendo. Mas o negócio, eu gosto muito é de brincar no circuito, tá ligado? Ó. Agora ele tá meio que impossível. Galera, eu fiz um teste aqui. Eu liguei o ABS pra ver como é que eu me saio lá naquela pista. Será que fica melhor? Vai, Celeste. Tem que apertar devagarzinho, com carinho, tá? Senão ele patina, ó. Vem de ladinho que a gente gosta. Vou tentar. Vou tentar ir com o ABS pra ver. Melhor alguma coisa na minha performance. É, rapaziada. Mexi aqui. Tive que trocar o clutch de novo aqui. Ou a embreagem. Tô saindo de dia com a criança. O jogo fechou eu sozinho. É, faz, faz. É muito folgação. Vamos lá, vamos lá. Vamos brincar com esse criança. Vamos lá. Agora eu tô querendo ligar o ABS, mano. Pra ver como é que o ABS funciona. Se o ABS dá alguma coisinha a mais lá no... No... Como é que fala? Na estrada. Ó, cheguei, hein? Vamos lá. Vamos jogar esse trem pra pista. Vamos embora. Liguei o ABS pra ver se vai dar certo. Ó, fiz uma redução. Ó, fiz uma redução. Cozida melhor. Mas vou bater... Nossa, quase que eu bati na lateral. Não bati na lateral dessa vez. Tem que acelerar na manha, parceiro. Não queira pagar a Dijon sem braço igual GTA, não. Você toma. Não queira. Não queira. Não queira. Então... Conheça. Não queira. Correta. Não queira. Eu podia ter feito, mano Eu tinha esquecido aquela curva ali, você acredita? Ah, véi Vacaê minha curva Mas tá valendo Dá pra fazer menos Dá pra fazer menos Eu que tô vacalhando, esquecendo a pista, tá ligado? Mas aí, tá bonito, mano Aí, como é que tá o bicho Vamos lá, vamos levar ele lá Que agora eu vou fazer um arrancadão com ele Mano, dá rolê nesse jogo É muito gostoso, véi É muito gostosinho Vou continuar com esses jogos de pneus aqui E coisa e tal Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma futricada nele agora Pra deixar de arrancada Vambora Vamos ver se ele vai ficar bom E estamos aqui na garagem Depois de fazer várias nubadas Lindas e maravilhosas Só catopadas, coisas lindas Fazer o que? Faz parte, mano Faz parte, eu mostro mesmo que eu sou ruim Eu não tenho esse negócio de regravar de novo Night Vai ficar feio pra caramba esse carro agora Aqui, ó Drag Cadê os pneus? 16, não 31, 300 e tanto, ó Cara, o 11 Ó, tem ele pretinho Então, vou pegar o pretinho 1, 2 2, na traseira E deixa arder Beleza Vamos pegar agora umas rodas 16 Vamos lá Coloquei atrás, mano Coloquei atrás o bagulete Eu podia ter colocado na frente também Mas eu deixei só atrás Meu Deus Vai ficar Ficou feio Mas vamos fazer o teste É o teste que importa Eita Deve ter ficado feio Para uma Nossa senhora Você tá maluco, Berg Vamos lá Vamos dar uma acelerada nessa criança lá Para ver o que que pega Cadê? Vem cá Isso Tá puxando Falando não Mas tá puxando Deixa eu dar uma seta aqui Meu Deus Vai Não é falando não Mas 19 na frente Ficou Foi bom para equilíbrio, tá? Chegamos Chegamos na quebrada Quantos segundos isso aqui vai fazer? De rotário? Vamos ver agora Vamos ver agora Tá preparado? Bora Eita Cortei Cortando Eu fiz 16 Pera aí Ué Pera aí Que agora o pau vai cair a folha 15 15-9-9-9 15-9-9 Tá 15-9-9 Ele pegou 15-9-9 Vamos dar uma olhada aqui Na nossa outra criança Esse aqui Vamos levar esse aqui lá no rolê E ver quanto que esse aqui faz Eu acho que o RX-7 é o mais forte Tenho quase certeza Ué 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 Não Eu acho que esse aqui é o mais forte Nossa senhora Ô mano Ele é absurdo Ele é absurdo Não faz curva também não É um tratorzão Só para arrancada Ó Nossa senhora Que pisada bonita Beleza Vambora Bora Deixa eu ligar a antena É mano Esse aqui é o melhor de drag Que nós temos Nossa Ele pega quase 300 É mano 14.1 14.8 Esse aqui é o bruto Mano Bruto para drag É esse aqui Aquele outro lá Tem que ser para drift Só que como eu não sei fazer drift Aí falhou a missão Esquenta a cabeça não Vamos tirar aquela roda feia Dali de trás E botar a rodinha dele Vambora Aê Aê Que bicho bonito Tá bonito demais Eu acho que ele tá lindo demais Liguei a lanterninha Olha para você ver que bonitinho Se eu quiser dar um rolê Se eu quiser dar um rolê Depois Ó Você pega aqui assim Ó Para Ah Aê Vamos dar um rolê Tá bonito mano Tá bonito Olha Só para dar rolê Só para dar rolê E essas lanternas traseiras Tá muito Tá muito forte Olha aí Ó Ó Vou lá no shopping Vou lá no shopping Vou lá no shopping Vou lá no shopping Eu vou ali Olha o corte de giro E se pisar vai Se pisar vai Se pisar vai O que que vocês acham desse jogo Deixa aí nos comentários Eu gosto demais desse joguinho Sério Nossa senhora Pegou ali Vamos dar uma esticada aqui Do nada Ficou tudo de noite Aqui mano Um breu Aí eu atrás do busão Vou dar seta Vou dar seta Ixi Eu acho que eu queimei a seta do lado de lá Vou falar Tá bonitão demais Tá doido Vou parar aqui Meu Deus É muita lanterna Vou desligar essa lanterna O que que vocês acharam Do carangão E eu estou parando Agora o cara Curtiram? Deixem os comentários Agora eu fudriquei Morreu Valeu